Bola para Grimaldo, adianta para a esquerda para Rafa, Rafa tem o corredor para subir, ainda assim tem lá Patrigo em cima dele, passa Rafa em velocidade, está na área sobre a esquerda, cruzamento de Rivela, vai ser, vai ser, e é esta hora! Muito bem fica! Muito bem fica! Muito bem fica! Bem fica! Bem fica! Bem fica! Bem fica! Autogolo! Luís Martins, o homem que já passou pela casa, formado no Seixal, coloca a bola dentro da baliza, setou o nó e coloca aos saltos 60 mil no Estádio da Luz! É um autogolo, mas não deixa de ser um autogolo, o homem de Seixal, muito bem ali Rafa, a desatar completamente este nó e deu um nó cego em Patrigo, consegue efetuar um cruzamento, Charles não consegue interceptar a bola, é o Luís Martins em desespero ali de carrinho, tenta cortar, consegue cortar, mas a bola segue diretamente para o fundo da baliza do seu guarda-rede Charles, está inaugurado o marcador do Estádio da Luz, autogolo do Luís Martins, bem fica 1, Marítimo 0! Estamos agora com 35 minutos, a 10 do intervalo, e o Benfica leva vantagem, frente ao Marítimo, golo do Luís Martins na própria baliza, está desatado o nó, já lavamos ao Benfica na grande área, Jonas procura o remate, atirou, está no vento! Mas que golo! Vai! Vai! E fica! Vai! 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 Vai o mundo e deixa-lhe o momento! Jonas Gonçalves Oliveira! Com o 10 nas costas! Jonas! Está em nome de goleador! Homem-gol do Benfica! Disparou! Marcou! 2-0 em 2 minutos! E o Benfica consegue fazer num minuto que ainda não tinha conseguido fazer em 33, é que marca 2 golos num minuto, mais uma vez uma jogada da esquerda iniciada por Rafa, serve Pizzi, ali no corredor central, oferece a bola a Jonas Primeira, no remate de pé direito, a passar juntinho ali ao posto, direito à guarda de Charles, o guarda-redes ainda se esgueirou, ainda se lançou, mas nada podia fazer, porque a bola é muito colocada, muito bem colocada, ali no canto inferior direito à guarda da baliza de Charles, está feito o 2-0 para aqui. A equipa do Benfica! Mais um golo, um golo no espaço de 2 minutos, primeiro Luís Martins da própria baliza e agora Jonas! E como mudam as coisas, estamos agora com 37 minutos, Benfica 2, Marítimo 0! A verdade é que o Benfica está neste momento mais instalado na grande área do Marítimo, Marítimo que estando a perder 2-0, nem por isso cria mais espaço, nem por isso permite mais espaço, assim é que está correto, porque também não ataca mais, continua a defender. Os direitos pedem o 36, o 36º título, o canto para a anexo Grimaldo, bateu à esquerda, ao canto de pé esquerdo, Lanari, Luísão, aparece o Campeão de Lisboa, defendeu, vai ser agora na recarga, vai ser e é! É gol do Benfica! É gol do Benfica! É gol do Benfica! Jonas, o detonador, Jonas Pistolas, sentencia a partida neste intervalo, estava lá, agora com a Rato de Área, para o toque final e para o T-0. O canto de Grimaldo à esquerda, ganha bem Luizão na primeira bola, a bola ainda sofre um ressalto, vai cair no pé de Jonas, Jonas remata, defende Charles com uma grande intervenção, ainda teve tempo, Jonas irá outra vez e endossar a bola para o fundo, mais uma vez, das redes à guarda de Charles.